Fala pessoal do canal Zoologame, uma dica rápida aqui, eu tava dando uma olhada aqui no YouTube, daí eu vi que dava pra fazer isso com URL, então você vai ver aqui na parte de cima o URL digitado, você pode digitar esse URL dessa maneira, você vai entrar no YouTube, o que você vai fazer é editar barra, shorts, barra, beleza, aí você pode ver os vídeos dos shorts no computador, no PC, mas você também pode ver já, é claro, mas não como vai mostrar aqui agora, mas aí no caso só shorts, ele não vai dar em nada, você vai dar um aqui, não vai dar pra lugar nenhum, ele vai redirecionar, beleza, vamos voltar aqui, tá vendo, ele já tá com um vídeo aqui, esse aqui é o nome do vídeo, então isso aqui eu posso alterar ele pra qualquer outro nome, esse no caso é desse daqui do Dragon Ball, o nome que tava ali, né, eu vou num vídeo normal, que eu posso visualizar pelo PC mesmo, um vídeo de shorts, né, no caso, vamos ver como que eu fiz pra entrar ali, ó, não tá, mas aí no caso eu venho aqui, atualizou o game, venho aqui no vídeo, dos shorts, entro aqui, beleza, copio o nome dele aqui, ó, fechado, vou copiar ele aqui, ou eu mando aqui pra shorts aqui, ó, também, ó, já tá a barra ali, vou colocar mais uma barra aqui, shorts aqui, ó, shorts, vou dar um enter, aí ele ficou assim, ó, ó, bem mais fácil assim, né, então aí você já viu como que dá pra fazer isso, o diferencial, você vai notar aqui, ó, que é quando você ficar apertando pra baixo, ele vai mudando o vídeo e vai mudando o nome do vídeo aqui, deixa eu tirar o áudio do outro lá que tem chansão, beleza, um monte de áudio junto, né, isso é uma porcaria, mas você vai apertando pra baixo e vai mudando, você repara que aqui em cima já mudou o nome também do vídeo, aí você pode ver vários vídeos aí aleatoriamente, só apertando pra baixo aí, esse o ar esgredo, é legalzinho, né, eu achei interessante, eu descobri agora há pouco, porque eu no YouTube se tinha alguém falando sobre isso, mas não tinha, então, eu falei, ah, vou gravar rapidão, senão eu não vou esquecer depois, né, aí eu deixei ele gravado aí, porque se eu não gravar, eu vou esquecer mesmo que dá pra fazer isso, dá pra curtir? Ah, esse já é logado, né, é que tem os comentários aqui, pegar uma, né, posso compartilhar aqui, natural, daorinha, né, Parar que senão eu vou ficar assistindo esses vídeos aí direto, viu, pessoal, é só isso aí mesmo, só pra gravar pra mim e não esquecer esse barato aí, valeu, muito obrigado e falou!